Liga o fogo Aqui eu já tenho uma panela grande Vou colocar aqui 100g de bacon O próprio bacon vai soltar óleo, tá gente? Então não precisa colocar óleo aqui Já deu uma boa fritada no nosso bacon, gente Eu vou colocar aqui meia cebola picada Deixa dar uma refogadinha Vou colocar um peito de frango já cozido e desfiado Dá uma misturada Esse sachê que eu tenho aqui é de milho e ervilha junto, gente Dá meio pacotinho de milho e meio pacotinho de ervilha, tá? Vou temperar aqui agora pra dar uma corzinha, gente Vou colocar colorau É a gosto Orégano Pimenta do reino E um pouco de tempero baiano Quem preferir tiver outros gostos de tempero também pode, tá? E põe dois sachês de molho de tomate Mistura Ó, gente, já misturei bem Já tá ótimo de sal, tá? E agora é só deixar refogando aqui por cinco minutinhos Prontinho, gente Já deixei refogando aqui por cinco minutinhos Já ficou pronto Só desligar o fogo Bom, gente Aqui eu já tenho quatro xícaras de arroz cozida Esse arroz aqui meu eu coloquei açafrão, tá? Por isso que tá amarelinho assim Agora é só colocar toda essa mistura do frango aqui dentro, gente E é só misturar bem No arroz, tá? Peguei uma colher aqui, gente Que é mais fácil pra misturar, tá? Vou colocar aqui também presunto a gosto, tá? Coloca os pedaços de mussarela também a gosto E agora é só passar pra travessa Vai espalhando Ó, espalha bem pra ficar bem retinho Agora eu vou colocar aqui por cima 400 gramas de mussarela ralada Quem preferir pode colocar em fatias também, tá? Agora eu vou tá finalizando com o orégano E leva lá no forno pré-aquecido a 180 graus Por cerca de 25 minutinhos Ou até que você perceba que começou a ficar gratinadinho aqui por cima, tá, gente? Bom, gente, já ficou pronto Ficou por meia horinha no forno Agora eu vou tirar um pedacinho pra vocês terem vendo de pertinho Ó, gente, desmoronou aqui Fui pegar, desmoronou, pegou um pedaço muito grande Ó, bem de pertinho aqui pra vocês Como ficou por dentro E esse vai ser o resultado final Espero que vocês tenham gostado